Olá a todos, novidades da versão 26, WinDev, WebDev, WinDev Mobile. Número 14, vídeo 3210, o depurador exibe no final da linha o valor das variáveis. E isso pessoal, é top demais. Essa novidade que eu vou mostrar é a número 100, em que na versão 26, o depurador exibe sistematicamente no final da linha o valor das variáveis contidas na linha. Estou aqui no Inder 26, vamos criar aqui uma nova window, vai ser window, window vai ser uma janela em branco, vamos chamar de debug a janela, vamos dar um ok, vamos diminuir a tela e vamos criar um botão. Vou dar um espaço e vamos escrever debug e com F2, vou entrar com o botão direito ou entrar no código e vamos escrever aqui, valor A is corrente igual a 0, valor B is corrente igual a 0. Agora vamos criar aqui, valor total is corrente igual a 0. Vamos fazer o primeiro cálculo, valor A igual 10 mais 5. Vamos fazer o valor B igual 5 vezes 3. E vamos fazer o valor total igual valor A mais valor B. Ok? Até aí tranquilo. Agora vamos dar aqui uma mensagem. Info, valor total. Vamos colocar aqui agora o nosso debug aqui, ok? Então eu apertei com o mouse aqui e ficou vermelho, ok? Então agora quando eu executar ele vai começar a mostrar as variáveis. Então vamos executar. Então vou clicar aqui em debug. E vamos lá. Próximo. 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 Você já tá vendo que no lado já tá aparecendo os valores ali, ó. Próximo. Olha pessoal, isso aqui, ó, pra quem faz, pra debugar aqui um programa, isso aqui é top demais, pessoal. No lado vai aparecendo as variáveis. Isso eu achei top demais na versão 26, pessoal. Top. Deixa eu marcar aqui vezes porque eu realmente achei top, top, top. Agora eu estou aqui no webdev e vamos ver se o debug também funciona. Vamos entrar no código. Aqui eu já tenho já o código que eu copiei lá do endev e vamos executar essa página. Vamos dar ok no debug e vamos para o próximo. Já está aparecendo os valores no lado, então o webdev também funciona. Isso aqui é bacana demais, pessoal. Estamos aqui no nosso endev mobile. Já criei o botão debug. No botão direito, vou entrar no código dele. Já coloquei os códigos, que é igual tanto no endev como no webdev. E vamos executar. Já está aqui, vamos dar ok no debug aqui, vamos clicar nele. E vamos para o próximo, minha aqui. Próximo. Já está aparecendo os valores no lado ali. Pessoal, então, nas três plataformas funciona muito legal isso aqui. E agora, com quem eu adquiro produtos da PCsoft, o Endeavor, o DevMobile, entre em contato com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Escreva-se no canal Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações e seja um colaborador, ou membro, ou patrocinador do canal. E agora, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso é pessoal, mais uma aula finalizada, valeu, tchau!